Fala galera, hoje nesse episódio vai rolar o maior pote da minha vida em um final de semana surreal no Hustler Cassino que pra mim é o melhor lugar pra jogar pôquer em Los Angeles Lá também rolou meu primeiro Meetup Game, que pra quem não sabe, um Meetup Game é um evento pra encontrar as pessoas que acompanham o canal e jogar pôquer com eles Eu quero muito fazer algo assim no Brasil e se Deus quiser a gente vai fazer acontecer Inclusive se vocês tiverem interesse de participar de um evento desse, me digam aí nos comentários de que cidade vocês são e qual casa de pôquer você recomendaria fazer esse evento Eu tô precisando inclusive me conectar com essas casas e caso algum de vocês faça essa ponte, eu tô disposto até a pagar por isso Me digam nos comentários o que vocês acham dessa ideia, por favor E voltando pro vlog em si, esse episódio vai ser insano, mas antes disso Saibam que eu tô disponibilizando os melhores clubes de pôquer online do mundo com várias opções de jogos tanto de cash game quanto de torneios no primeiro link da descrição Se você joga pôquer online ou quer jogar pôquer online, você deveria saber mais sobre os clubes de pôquer e jogos que a gente oferece Então pra isso, cliquem no link abaixo e falem com a gente no Whatsapp que lá a gente vai tirar todas as suas dúvidas e mostrar os jogos que a gente oferece E outro aviso é que o meu ebook, o jogador de pôquer lucrativo, finalmente está disponível em português A nota média desse ebook nos Estados Unidos foi 9,39 Então se você quiser melhorar no pôquer o mais rápido possível, esse ebook foi feito exatamente pra isso Mesmo com essa nota tão alta, eu fiz uma versão traduzida, melhorada e adaptada pro Brasil Inclusive obrigado pelos feedbacks de vocês que estão incríveis E se você gosta do meu trabalho, eu altamente recomendo que você leia o meu livro que tá disponível tanto em PDF quanto em uma versão audiobook de 57 minutos E voltando pro vídeo, essa sessão aconteceu no Hustler Cassino que é o meu lugar favorito de jogar pôquer em Los Angeles Eles merecem aplausos pelo quão abertos eles são pra vloggers de pôquer e criadores de conteúdo em geral fazerem os seus conteúdos lá Esse é o Media Kit que eles dão pros criadores de conteúdo que são autorizados a filmar lá dentro do Hustler E a sessão que eu vou jogar hoje foi inclusive a minha primeira sessão lá no Hustler Cassino, onde rolaram várias mãos interessantes Nesse dia era uma quinta-feira e não tinha nenhum assento disponível pro jogo mais caro que era o 5-5-10 e tava lotado Então eu sentei primeiro na 5-5 com a entrada máxima de mil dólares e a primeira mão nessa mesa Eu vejo um par de valetes que na minha opinião é a mão mais injustiçada do pôquer porque uma galera fala mal dessa mão mas ainda assim é a quinta melhor mão inicial possível atrás só de Ais, Ais, Rei, Rei, Dama, Dama e Ais e Rei, Naipado Eu já ganhei muito dinheiro com essa mão e inclusive, qual é a sua história com essa mão? Você já ganhou mais dinheiro ou já perdeu mais dinheiro com essa mão? Deixa aqui nos comentários pra eu ver como é a história de vocês com o par de valetes E sejam bem-vindos de volta ao canal Poker Lucrativo o primeiro vlog do mundo criado pra te ajudar a ser o melhor jogador de pôquer Então eu vejo o par de valetes do Big Blind e o UTG da Straddle pra 10 e o jogo fica mais caro praticamente o mesmo jogo que eu vou jogar, que é o 5-5-10 o que é ótimo pra mim porque é um jogo mais caro eu vou tender a ganhar mais dinheiro 4 jogadores entram só pagando de limp o que é uma ótima notícia pra gente também porque essa é uma jogada fraca que já representa um ótimo sinal que eu tenho vantagem nessa mesa eu aumento pra 105 dólares fora de posição Eu tava com a camisa do Brasil esse dia e às vezes eu sinto que essa camisa chama atenção pra mim o que é uma coisa que eu prefiro evitar até pra não dar muita informação pra galera só o botão paga e eu já tava jogando nessa mesa por um tempo e o botão e o Small Blind eram os jogadores que pareciam ser os mais fracos da mesa o que seriam ótimos alvos pra mim e eu tava na melhor posição possível pra jogar contra eles que é diretamente na esquerda deles a gente vai heads up pra um pote que vem Dama 9-3 Rainbow aqui eu vou continuar apostando pra proteger minha equidade porque eu sei que eu vou estar ganhando a maioria das vezes eu aposto 85 dólares pra 1 terço do pote e o botão paga o turn é ótimo, um 3 de ouros e a chance dele ter um 3 é mínima mas agora em vez de apostar eu prefiro dar mesa e controlar o pote e agora é o botão quem aposta dessa vez bem baixo pra 85 o que é menos de 20% do pote os tamanhos de apostas desse cara eram bem estranhos mas eu sinto que ele não tá blefando aqui senão provavelmente ele apostaria até mais alto mas mesmo que ele esteja apostando por valor não tem chance de eu desistir da minha mão por um preço tão baixo e eu pago porque eu ainda posso estar ganhando várias vezes o River não muda absolutamente nada e eu dou mesa de novo ele aposta 100 dessa vez bem baixo e eu pago na mesma hora ele mostra par de 7 e eu mostro par de valete e a gente ganha essa primeira mão a próxima mão eu vejo o Aizidama Off de posição média um cara da limpia antes de mim e eu aumento pra 25% em posição o Hijack na minha esquerda Tribeta pra 75% todo mundo desiste pra mim o Hijack parecia ser um bom jogador e contra bons jogadores eu vou tender a jogar de acordo com a teoria e eu sei que a teoria recomenda que se eu jogar com Aizidama Off eu deveria ou realmentar o jogo ou desistir ele pode achar que eu tô fazendo isso com várias mãos fracas o que eu não tô então eu decido forbetar o aumento dele pra 195 dólares ele pensa por uns 10 segundos e desiste e a gente ganha essa mão o nosso assento ficou disponível na 5510 o buy-in máximo desse jogo é 1500 dólares e eu tinha mais fichas do que 1500 porque eu já tinha ganho um pouco de ficha no 55 então eu tiro fichas do meu stack e volto pra 1500 essa é a estrutura do 5510 lá no Hustler o buy-in mínimo é de 300 dólares e o máximo é de 1500 o reiki é idêntico ao 55 10% com 6 dólares tirados por pote no máximo ainda por cima a gente tem um reiki bag de 20 dólares pra poder comer lá no Hustler o que a gente quiser e a minha primeira mão relevante nesse 5510 é esse par de 8 do hijack todo mundo desiste pra mim eu aumento pra 35 o botão e o small blind pagam e 3 pessoas vem um flop ruim pra nossa mão e pro nosso range dama 97 rainbow todos nós damos mesa e o turn é uma carta que não muda nada um 3 de paus agora é bem possível que a gente esteja ganhando aqui com um par de 8 o small blind dá mesa pra gente eu prefiro dar mesa de novo e o botão também dá mesa e o river vem uma carta bem interessante um 8 de copas e agora o small blind decide liderar pra 125 dólares em um pote que tinha 120 então ele foi de overbet eu considero só pagar essa aposta porque a gente ainda perde pra valet 10 naipado 9 e 9 e 6 e 5 naipado que tem no range do small blind mas aqui sinceramente eu tenho que reaumentar seria muita covardia da minha parte não tentar extrair valor sendo que eu tenho uma das melhores mãos possíveis aqui só que o problema é que se esse cara reaumentar de novo a minha aposta eu vou ficar numa situação muito difícil mas mesmo assim eu decido tomar a melhor decisão que eu achei que seria reaumentar a aposta dele então eu aumento pra 345 dólares o botão desiste e o small blind faz exatamente o que a gente não queria que ele fizesse ele reaumenta ele tem 1.500 no stack dele e ele aumenta pra 1.200 dólares ficando só com 300 pra trás e eu tô numa situação bem difícil aqui eu tenho que pagar 855 pra um pote que já tem 1.665 pro meu call ser lucrativo eu tenho que estar certo pelo menos 34% das vezes e sinceramente eu não faço ideia se eu vou estar certo ou não mais do que 34% até porque eu nunca joguei contra esse cara e essa era a minha primeira mão nessa mesa inclusive o que você faria nessa mão você pagaria ou desistiria me digam aí nos comentários pra eu saber o que você faria nessa situação e no final eu resolvi fazer o seguinte e ele mostra rei e valete off então ele tava blefando e na minha primeira sessão no hustler na minha primeira mão relevante no jogo mais caro esse cara me blefa comigo desistindo um jogo super forte então ele me onou aqui e essa é uma ótima mão pra mostrar pra vocês porque é claro que eu não tô feliz com isso e avaliando essa situação depois eu não tô jogando um jogo barato galera então por eu estar jogando 5-5-10 que é um jogo que a maior parte dos jogadores sabem jogar e vão ser capazes de blefar em situações como essa eu com certeza deveria ter pago aqui com 8-8 ainda mais porque a minha mão tava bem disfarçada já que eu dei mesa no flop e mesa no turn então eu demonstrei muita fraqueza nas streets antes do river só que agora só me resta aprender com essa situação eu não vou ficar chorando aqui e inclusive eu vou transformar isso em algo produtivo mostrando essa mão pra vocês pra agregar valor na vida de vocês eu compro mais 300 dólares em ficha e a próxima mão eu tô do small blind com 10 valetes na ipad o cutoff aumenta pra 30 e aqui só do small blind eu vou re-aumentar ou desistir o GTA Wizard não recomenda que eu só pague aqui porque o meu range vai ficar capado e eu não vou ter as melhores mãos no meu range então eu tribeto pra 120 só o cutoff pague e a gente vai heads up pra um ótimo flop pro meu range eyes e dama 2 rainbow e agora eu apresento pra vocês o que é vantagem de range aqui eu poderia ter as melhores mãos possíveis tipo eyes 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 e rei eyes e dama eyes valete dama dama entre outras mãos que acertam esse flop enquanto o cutoff não vai ter tantas essas mãos porque provavelmente ele realmente aumentaria pré-flop se ele tivesse então por eu ter vantagem de range aqui eu posso apostar muito mais frequentemente que geralmente vai dar certo a minha aposta então eu cebeto pra 145 dólares e se ele pagar provavelmente eu vou apostar de novo mas isso não vai ser necessário porque ele desiste na mesma hora e a gente ganha essa mão e a próxima mão eu tô no botão com o rei dama naipado todos desistem pra mim eu aumento pra 30 dólares o small blind e o big blind pagam eles eram os dois jogadores que eu tava de olho nessa mesa por serem os jogadores que eu achava que tinham nível de jogo mais baixo três jogadores vem um flop de rei 8-6 rainbow com uma de espada esse flop é ótimo pra gente e quando eles dão mesa pra mim eu cebeto pra 55 que é mais ou menos 60% do pote só o small blind paga e a gente vai heads up pra um turn que é bem ruim pra nossa mão um ar de ouros ele dá mesa pra mim e eu decido dá mesa também o river é uma carta que não muda nada um 2 de espadas e agora ele aposta 225 pra um valor um pouco acima do que tem no pote eu até pensei em desistir aqui mas pela maneira que eu joguei essa mão eu mostrei fraqueza só dando mesa no turn e ele poderia tá querendo blefar essa mão por isso eu também tava meio tiltado talvez e eu queria ter acesso a um showdown dele e aqui querendo ou não ele polarizou dizendo que ele tem um jogo muito forte ou que ele não tem nada e a minha mão era um ótimo bluff catcher porque era uma mão boa o suficiente pra ganhar de qualquer bluff que ele tem no range dele então no final eu decido pagar pra ver o que ele tem e ele mostra ice 8 off fazendo dois pares no turn e ganhando essa mão a próxima mão é todo small blind com ice e dama off e o tg mais um aumenta pra 30 ele é o mesmo cara da mão do bluff com rei valet off o botão paga aqui e mesmo que na maioria das vezes eu vá aumentar com essa mão eu decido só pagar e esconder a força da minha mão pra talvez extrair muito valor deles no futuro então eu pago e o big blind também paga quatro pessoas veio um flop muito bom pra gente as 10 e 5 rainbow eu dou mesa e o tg mais um aposta 80 dólares eu só pago e todos os outros jogadores desistem a gente vai heads up pra um turn que vem um set de espadas eu dou mesa de novo e agora ele aposta dois terços do pote pra 195 eu considero aumentar aqui mas talvez aumentando eu faça ele desistir com todas as mãos piores que a minha tirando o ice valet sendo que eu tô perdendo pra várias mãos como o ice rei ice 5 ice 10 e até um ice 7 naipado além de que se eu só pagar eu deixo os blefes dele continuarem na mão e talvez blefarem de novo então eu decido só pagar e o river é um ice de paus isso faz a chance dele ter um ice menor ainda porque só resta um ice no baralho e eu até considero liderar aqui mas eu prefiro seguir com o meu plano de manter os blefes dele na mão e eu dou mesa agora eu vejo ele separando muita ficha e eu tô decidido a pagar qualquer aposta que ele fizer com a minha mão ele aposta 500 e eu pago na mesma hora até que ele mostra ice 5 naipado sinceramente eu acho que a gente perdeu o mínimo possível nessa situação então mesmo que seja frustrante ele ter um jogo melhor que a gente sendo que a gente tinha trinca a gente jogou da melhor forma possível e a gente perdeu o mínimo o que é algo a se ficar feliz numa situação dessa a maioria das pessoas perderia muito mais dinheiro pra ele nessa situação eu mudo de assento exatamente pra esquerda dos dois caras que eu sabia que eram os piores jogadores da mesa mas infelizmente os dois foram embora logo depois e eu inclusive acho que foi uma decisão sábia da parte deles mas a gente vai continuar indo pra cima a próxima mão a gente tá jogando 6 pessoas na mesa e eu vejo Ice Ray do Big Blind o UTG aumenta pra 35 o Small Blind paga e eu sabia que eu tinha muita vantagem pré-flop e pós-flop contra o Small Blind então em vez de reaumentar alto eu decidi tribetar até um pouco mais baixo do que eu faria pra induzir o Small Blind a pagar e jogar fora de posição contra mim eu aumento pra 145 dólares e o UTG e o Small Blind pagam 3 pessoas veio um flop lindo Rei 8x6 com 2 de copas e eu tenho o As de Copas o Small Blind da mesa e eu nem preciso apostar muito alto aqui até porque eu tenho o As de Copas o que me dá uma ótima defesa eu aposto 40% do pote pra 175 o UTG paga e o Small Blind desiste o turn vem um 10 de paus e abrem duas possibilidades de flush draw no bordo e eu tenho o top pair com o melhor kick que é possível que é o As tem 970 no meu stack e o pote tem 790 eu acredito que aqui é uma ótima situação pra eu ir ao in representando que eu tenho um flush draw de repente mas na verdade eu tenho uma mão que já tá feita top pair top kicker indo ao in eu também deixo um preço ruim pra flush draws que ele pode ter ele não vai ter odds suficiente pra pagar com o flush draw de forma lucrativa então eu penso por uns 10 segundos e no final eu vou ao in o UTG pensa por um bom tempo até que no final ele decide pagar a gente decide runar duas vezes e o primeiro river é bem ruim pra gente uma dama de pausa e o flush draw e o straight draw chegariam lá o segundo river é ótimo um 3 de ouros e ele mostra valet 9 de copas tendo 2 pontos e flush draw nessa situação eu tinha 68% de equidade pra ganhar o que faz o meu ao in ser super lucrativo a longo prazo e eu vou ganhar muito dinheiro nessa jogada inclusive se eu tivesse ganho esse pote eu ia voltar a lucrar uns 100 dólares mas não foi o caso a gente empatou e dividiu esse pote logo depois a mesa quebrou o que aconteceu bastante comigo no hustler a mesa simplesmente quebrar e ou eu ter que jogar um jogo mais barato ou finalizar a sessão por hoje então eu termino a sessão e agora a gente vai pra melhor parte desse episódio porque no outro dia eu volto pra uma sessão 11 e meia da noite de uma sexta-feira que é um ótimo horário pra jogar pôquer eu sento numa mesa 5, 5, 10 que não parece estar tão cheio de jogadores fracos mas vamos ver isso jogando contra eles eu entro com 1500 que é o máximo e a primeira mão nessa mesa eu tô do small blind com 10 e valet naipado o botão aumenta pra 45 e eu não tô apaixonada por essa situação porque era a primeira vez que eu via o botão aumentar e ele fez um valor um pouco mais alto que o normal pra 4,5 big blind já que o big blind era 5, 5, 10 do small blind como eu já falei pra vocês eu prefiro jogar de 3-bet ou fold sendo que eu senti força nele então por isso que eu não tô me sentindo tão confortável mas mesmo assim eu decido re-aumentar pra 195 dólares e ele paga a gente vai headzap pra um flop que é bom pra gente 10,8 duke com 2 de paus e aqui eu poderia tanto apostar quanto da mesa e eu decido da mesa pra disfarçar a força da minha mão eu também daria a mesa com o ice rei ice dama ice valet ele da mesa também e o turn vem um 7 de paus eu não acho que ele vai ter um flush aqui tantas vezes então agora eu decido apostar meio pote ele olha pro jogo dele de novo o que a não ser que ele tenha que isto me dar um fake tell tipo fingir que ele tem um alma que ele não tem quando a pessoa checa a mão dela geralmente ela quer saber se ela tem um paus então a chance dele ter dois paus pra ter o flush é menor porque ele viu a mão dele mas isso é só uma tendência eu aposto 210 e ele decide re-aumentar pra 575 e aqui é uma situação bem difícil eu tô perdendo praticamente só pra flush no range dele mas mesmo assim é uma situação difícil jogando fora de posição mas eu acredito que ele não jogaria dessa forma com par de balete par de dama par de rei par de ice então na minha opinião esse é um call bem claro de dar mesmo que a gente não se sinta tão bem estando na posição que a gente tá eu pago com meu humilde par de 10 e o river é um 8 de copas dobrando o 8 eu dou mesa e ele dá mesa também eu mostro o 10 valete e ele esconde a mão dele então a gente ganha esse pote e a próxima mão eu vejo ice 10 off do small blind uma situação bem parecida com aquela diante do small blind acontece de novo quando o botão aumenta pra 45 dólares o que é mais alto do normal e ele tá representando força e aqui com ice 10 off eu decido desistir e isso é algo que eu sei que 95% dos jogadores não faria e a próxima mão é uma das mãos mais interessantes desse episódio eu vejo 10 e 9 na ipad do cutoff um cara da limp antes de mim e eu aumento pra 45 dólares o small blind reaumenta pra 165 e ele fez um size mais baixo aqui do que ele deveria o que me faz poder pagar aqui muito mais tranquilamente em posição com 10 e 9 na ipad ainda mais porque a gente tá jogando bem deep eu tenho 2250 no meu stack ele tem um pouco mais de ficha que eu eu pago e a gente vai heads up pra um flop que vem bem próximo do que a gente queria 887 rainbow com uma de ouros ele aposta muito baixo aqui de novo pra 65 dólares e esse é o call mais fácil do episódio até agora eu tenho que pagar 65 pra ver o turn sendo que o turn pode ser um 6 ou um valete que a gente vai ter um straight e provavelmente vai estar ganhando aqui de praticamente todas as mãos dele eu pago e o turn vem uma das melhores cartas do baralho com 6 de ouros e a gente seguiu e ainda por cima a gente tem flush draw agora ele decide apostar de novo agora mais alto pra 360 e de novo eu espero algo em torno de 20 segundos e só pago se ele tiver as age hei rei dama dama valete valete ele só joga por um 8 ou pela trinca do par dele que seriam 4 altos e só vai acontecer 8% das vezes o river é um 2 de ouros e agora eu tenho um flush eu confesso que eu preferi até que não viesse esse ouro porque agora ele pode ter um flush melhor do que a gente mas se ele tiver parabéns ele vai ao in e eu pago na mesma hora ele diz que eu ganhei o pote e por etiqueta nos Estados Unidos se alguém te falar you win você simplesmente deveria mostrar a sua mão e deixar ele esconder as cartas isso é algo que nos Estados Unidos acontece muito e muita gente no Brasil não sabe disso e acaba sendo mal visto lá apesar de que eu entendo totalmente o cara querer ver o jogo do outro porque eu paguei pra ver então eu poderia ver o jogo dele mas eu preferi ser educado com o cara e deixar o cara esconder a mão dele e nesse momento esse era um dos maiores potes da minha vida mas isso tava prestes a mudar e com muita folga porque eu tinha um pouco mais de 4.500 dólares no meu stack e a gente tava jogando um bom pote de omarra toda vez que mudava um dealer então cada um de nós botava 25 dólares no pote e recebia 4 cartas e se batiam 2 flops o primeiro flop veio 10, 10 e duque e o segundo veio 7, 8 e as com 2 de espada eu choro as minhas cartas pela emoção mesmo e eu vejo que eu tenho 2 cartas que poderiam ser um 10 então vamos lá e vem algo ainda melhor pra gente na real porque eu recebi 9, 10 valete e rei com trinca no bordo de cima e um wrap gigante com 9, 10 valete e rei no bordo de baixo eu tô jogando pelo nuts nos dois bordos o nuts é o melhor jogo possível sendo que eu sou o botão então eu tô em posição contra todo mundo o cutoff aposta pote pra 200 dólares e aqui é um call muito tranquilo e é isso que eu faço eu pago até que o cara na posição inicial reaumenta o pote pra mil dólares e pra tornar essa situação mais estranha o cutoff decide ir ao in pra 1.680 e agora apesar de eu não amar essa situação mas eu tenho que pagar aqui eu vou pagar 1.480 pra um pote que já tem 3.080 sendo que eu tô em posição e eu sei que o cara do outro lado da mesa não vai poder dar pote de novo porque o raise dele foi de 200 pra mil dólares então a diferença é de 800 dólares enquanto o raise do cutoff foi de mil dólares pra 1.680 então o 680 é menor do que o raise de 800 então isso não abre a ação pro cara então se eu pagar aqui a única opção que aquele cara vai ter é de pagar também sendo que eu tô jogando do botão em posição contra esse cara e eu tô indo pela melhor mão possível nos dois bosses então aqui é um call claríssimo e é isso que eu faço eu pago o cara do outro lado da mesa pergunta se ele pode reaumentar e nessa situação eu fiquei calado mas o dealer falou que você não pode que bom que o dealer sabe o que ele tá fazendo então ele paga e o river vem uma das melhores cartas que a gente queria e a gente tem o melhor jogo possível em um dos bordos e um jogo fraco no bordo de baixo só que tendo o melhor jogo possível em um dos bordos isso já garante pelo menos metade do pote a maioria das vezes então tá ótimo o cara do outro lado da mesa vai a win e eu vejo minhas cartas de novo só pra garantir que eu não pensei em nada errado e pago ele já percebe que ele tá numa situação não tão boa e ele pergunta se eu tenho o nuts e eu falo que eu tenho só em um bordo o dealer bate as cartas rápido sem nem deixar que a gente tente fazer acordo num pote de 11.080 dólares eu ainda tenho o melhor jogo possível e eu mostro minhas cartas sendo que o cara do outro lado começa a demorar pra mostrar as dele até que ele mostra 10 eduque que perde pra gente no bordo de cima e ele começa a ver se ele ganha ou se ele perde pra mim no outro bordo até que ele esconde a mão dele então a gente vai ganhar o pote maior sendo que eu empatei com o cara da minha direita então aqui eu vou puxar o pote maior e dividir o pote menor sendo que isso vai me dar 80% do maior pote da minha vida dividindo o pote menor com o cara da minha direita e ganhando maior parte do maior pote da minha vida até hoje por 11.080 dólares e tá aí agora vocês tem o maior pote da minha vida jogando cash game até hoje alguns minutos depois a mesa quebrou e eu decidi parar a sessão ganhando 6.131 dólares em menos de 4 horas de jogo e esse vai ser o fim desse episódio não deixe de adquirir o meu ebook e também saber mais sobre os clubes de poker online que a gente oferece no whatsapp se vocês gostaram desse vídeo tem vários outros nesse canal e no meu outro canal em inglês que vocês vão gostar também a missão desse canal é te ajudar a ser um melhor jogador de poker e eu vejo vocês na próxima e eu vejo vocês na próxima e aí